O retrato do desrespeito. Túmulos violados, restos mortais jogados no chão. Este é o cemitério de Maricá, na região metropolitana do Rio. A nossa equipe acompanhou com exclusividade uma operação da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente. Um galpão e até uma cisterna tinham ossos armazenados. Estas imagens feitas pela nossa produção mostram o cenário de abandono. No cemitério de Maricá, região metropolitana do Rio, o lixo está espalhado por todos os lados, dezenas de sepulturas estão quebradas e ossadas aparecem em sacos plásticos. Após a denúncia da Bande, policiais da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente fizeram uma operação no local. Os policiais pedem para que os funcionários abram a cisterna do cemitério de Maricá. Dentro dela, mais ossos. Em outro ponto, os agentes encontraram caixões quebrados e uma grande quantidade de lixo acumulado, junto com o esgoto a céu aberto. Apesar da destruição, o cemitério estava funcionando normalmente. Este galpão, nos fundos do cemitério, é usado para armazenamento de ossos e está lotado. Segundo o administrador do cemitério, a cada três anos eles são retirados daqui. No entanto, um funcionário que trabalha no local há 17 anos, disse que os ossos nunca saíram do galpão. O administrador do cemitério de Maricá foi preso por crime ambiental. Valmir Martins já tinha passagem pela polícia por ter autorizado o enterro do corpo de um homem sem o atestado de óbito. Ele foi levado para a delegacia, pagou fiança e foi liberado. A prefeitura de Maricá admitiu que o cemitério não tem licença ambiental. O delegado prometeu intimar representantes da administração municipal a prestar esclarecimentos. E mesmo que ele estivesse com essa licença, hoje se verificou várias irregularidades, como um depósito de ossos muito antigo, provocando poluição. Tudo contato com o solo e indo direto para o lençol freático. Situações caóticas. E um destato com a pessoa já depois de morta e os seus entes queridos que vêm aqui visitar, vê um estado desse, ossos pelo chão, causa constrangimento a qualquer um. Com certeza. Em nota, a prefeitura de Maricá reconheceu que o cemitério municipal está com a capacidade no limite e que estuda implantar um novo cemitério em outra área. Enquanto isso não acontece, uma licitação está em andamento para a cremação das ossadas deixadas ali no local.